Ó pessoal, mudamos aqui o volante esportivo aqui do Constellation da Transvalle Aqui o maneco do freio Alavanca de câmbio O logotipo da Volkswagen Tela de 32 Mostrar agora aqui ó Foi colocado válvula de uma polegada na suspensão O farol personalizado Foi colocado também a buzina marítima E o caminhão todo mundo já conhece Corote inox, roda alcoa, borda larga Todos esses acessórios você encontra em nosso site Só você acessar www.charadafilme.com.br Tanque inox Tapa de porca belga E agora suspensão a ar com as válvulas de uma polegada É isso aí pessoal Precisou de acessórios pro seu caminhão Precisou de suspensão a ar Já sabe onde você vai trazer E agora suspensão a ar com as válvulas de um E agora suspensão a ar com as válvulas de um